e pra hoje trago mais um vídeo de unboxing aqui no canal pelo título do vídeo você já sabe do que se trata e na descrição do vídeo vou deixar as especificações completa desta lanterna ok eu comprei no mercado livre galera esse produto arranquei meu endereço aqui ó chegou a caixa hoje dia 8 de junho e eu vou arrancar aqui primeiro a declaração de conteúdo bom aqui eu passo o valor certo pra vocês de quanto que eu paguei eu paguei o valor total de 120 reais aqui eu peguei frete grátis essa lanterna ela é original aqui dos estados unidos e agora vamos conferir o produto aqui eu acho que nem vou precisar pegar uma faca não preciso olha chegou numa maleta aqui de plástico muito bonito aqui dentro não tem mais nada bom beleza acho que aqui do lado tem um negócio pra puxar aqui e aqui também pronto e aqui na frente tem mais dois também ó agora vai abrir aí ela vem forrado aqui dentro essa caixa bom o que que é isso aqui bom aqui são as informações técnicas galera é ela tem cinco modos de operação ela tem luz forte luz média luz fraca strobo no caso que fica piscando e sos né de código morse é eu não vou ler isso aqui porque eu vou deixar tudo isso aqui na descrição do vídeo as especificações bom olha só a bateria x 900 x 900 26 mil e 800 miliamperes bateria bem potente essa daqui carregador da bateria galera e aí na tomba a gente carrega na luz e aqui a lanterna beleza que tá caixa vou fechar e vou deixar aqui do lado e aqui a lanterna não será que veio outra bateria dentro dela bom tá aí a lanterna então galera ó lanterna bem prática ela liga aqui em cima bom não tem bateria não sei se veio a bateria aqui dentro vamos ver como é que a gente extrai ela daqui aqui ó girando ah não veio a bateria reserva não tem esse suporte aqui ó pra gente colocar pilhas ó são três pilhas palito ó se a gente não quiser utilizar a bateria vamos botar essa bateria aqui então deixar isso aqui do lado bom agora não sei se a parte negativa para cima ou para baixo tentar assim primeiro e peraí vamos ver é não é assim não a não ser que a bateria esteja sem carga vamos virar aqui e agora sim não vai dar para testar aqui eu vou eu vou fazer o seguinte galera eu vou eu vou fazer um corte no vídeo mas vamos ver aqui como é que funciona primeiro isso aqui a parte da frente aqui eu acho que é pra a parte que dá zoom eu acho e a girando aqui e aí assim galera ó empurrando para frente e para dentro amplia o alcance bom eu vou fazer um corte no vídeo galera eu vou testar ali ali fora e eu já volto aí galera até mais bom galera estou de volta aqui e antes de eu fazer o teste eu quero mostrar uma coisa para vocês galera eu vou fazer um comparativo entre essas duas lanternas ok eu comprei essa aqui do Paraguai que eu comprei o suat mais ou menos dois anos que eu comprei essa aqui na época eu paguei foi acho que 30 reais que eu paguei nessa lanterna aqui ó ela é ela é LED também ó ali vocês estão vendo e essa aqui é a que eu fiz um unboxing ó bom essa essa da suat aqui ó ela liga aqui e ela usa esse tipo de bateria aqui ó de 5600 miliamperes no caso que veio junto veio duas né essa daqui ela veio só uma mas essa daqui é original né e essa daqui ó original ela usa essa bateria de 26.800 miliamperes bom galera então vou fazer um corte no vídeo vou testar aqui nos fundos de minha casa é aí vocês vão ter ideia da diferença né comparativo aí entre essas duas lanternas ok já volto aí galera bom galera estou de volta aí é vou fazer o teste aqui agora vou primeiro utilizar a lanterna da suat pra vocês terem ideia antes de eu fazer esse teste eu carreguei as baterias todas então elas estão totalmente carregadas pra ter maior eficiência no teste bom vou pegar aqui o mais fraco primeiro ó essa aqui é a lanterna da suat ok eu não tenho espaço muito grande aqui pra testar ok galera então eu peço desculpa já mas fechando o foco aqui ó ela vai até bem longe ela ilumina bem e eu vou colocar no mais forte agora ela tem essa aqui que ela fica piscando ó e essa aqui que é a forte ó então ó ela vai bem longe até ó ela abre bastante ó então essa daqui é a dançoate pra vocês terem ideia já é uma lanterna muito boa agora eu vou pegar a X900 ok eu tô com a X900 agora em mãos vou pegar o fraco primeiro aqui ó só pra vocês verem o mais fraco dela já é mais forte do que a a mais forte da suat abrindo o foco ela abre bem mais também ó ó e aí no caso ó ela fica piscando também e ela tem esse código morse aqui que é de socorro ó de pedido de socorro ó bom e esse aqui é o mais forte então galera ó pra vocês terem ideia essa aqui sim mano essa aqui vai longe pra caramba ó vocês veem a a diferença ó que é tentar focá-la numa casa lá longe olha pra vocês verem ó ela vai muito longe ó ó ela tem ela tem três tipos de de luzes ó ela tem essa forte média fraca piscando e o pedido de socorro em código morse essa da suat né que eu vocês até encontram da suat acho que num preço de 60 reais praticamente a metade do valor né mas não vale a pena vale a pena comprar uma x900 que é você tem mais benefícios né comprando ela mas é isso galera espero que vocês tenham curtido aí o vídeo vou ficando por aqui não se esqueça de deixar aquele like aquele compartilhamento pra ajudar na divulgação e inscreva-se no canal beleza muito obrigado a todos e falou